Ansiedade é o que acontece quando você está pronta para a expansão, você está expandindo, você está decidindo expandir, está sentindo essa expansão, mas você não permite. Oi, incríveis! Como me livrar da ansiedade é uma pergunta que vocês fizeram para mim de vários jeitos, e eu pedi exemplos e comentários falando mais sobre isso para me ajudar a me inspirar para esse vídeo. Vocês enviaram bastante coisa, eu vou deixar uns exemplos nos comentários. E outra coisa que me inspirou bastante foi os vídeos do Abraham Hicks, e eu deixei o link do principal que mais me inspirou aqui também na descrição para você, tá? Ansiedade é uma energia nervosa, é uma energia contrária do que você está querendo. Então começa a focar no que pode estar causando isso. E cuidado com essa energia de hábito, né? Porque fica muito na repetição de você ficar achando, Ah, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sempre fui assim, ou então estou ansiosa para, o jeito como você fala, né? Ai, mal posso superar, estou ansiosa, ou então eu tenho esse problema com a ansiedade. Começa a perceber como você se sente sobre você, que pensamento está repetindo em você sobre isso, como você fala com as pessoas de você, sobre você, e começa a mudar essa história a partir daí, que isso é muito importante, porque já tem um hábito, tem um pensamento repetitivo acontecendo também, causando isso, porque tudo que você está pensando, está sentindo, é o que você está atraindo para você, é a sua realidade. Então se você quer outra história, começa a pensar outra história, começa a criar outra história, e sentir outra história. E percebe que muitas vezes você consegue sentir, você consegue pedir, você consegue sentir, e aí acaba que você sente que está muito perto, e aí isso causa a ansiedade, porque eu estou sentindo que está tão perto, e como assim que não está aqui ainda? E aí você acaba empurrando, você acaba expelindo o que você está querendo atrair, por causa da ansiedade, que a ansiedade é um sentimento de falta, não está aqui ainda, não estou sentindo ainda, é desconexão. Então isso acaba mudando toda a sua energia. Então como é que você faz para treinar esse pensamento, que já vem no automático, você já está acostumado com isso, e você vai precisar de treinamento agora, porque você já está tão acostumado a essa repetição, que você vai precisar de uma repetição, de um treinamento para reprogramar essa história. Então é muito importante você fazer essa, tirar um tempo, principalmente de manhã, até o Abraham, eles recomendam isso, de você tirar esse tempo de manhã para escolher o seu foco, escolher o seu sentimento, escolher a sua vibração, e começar a treinar isso agora conscientemente, reescrever a sua história. E uma técnica que sempre ajuda é de você lembrar das vezes que as coisas aconteceram, deram certo para você, ou então aconteceram de um jeito ainda melhor. O que aconteceu antes? O que você principalmente lembra? O que você fez diferente? Como você se sentiu diferente? Faz isso, faz esse exercício de lembrar, porque ali tem muita dica para você do que você pode fazer diferente para começar a repetir isso. Você já tem essa fórmula de sucesso. Começa a se recolocar nessa situação, começa a sentir mais o que você sentiu que você fez diferente, começa a partir daí, adaptando e usando isso. Uma parte que eu achei legal no vídeo do Abraham, que perguntaram assim para ele, e como é que eu posso me desfazer desse sentimento de ansiedade? Aí eles falaram assim, É como se você estivesse perto de um forno, e sentindo o calor, e perguntando assim, como que eu posso parar de sentir esse quente? Então, eles estão falando assim, você está ali, você escolheu estar ali, você escolheu dar esse foco. E se você quer sentir outra coisa, foque em outra coisa. Tira o seu foco dali. E honra isso, e percebe a importância de você estar sentindo que ali está desconfortável, de você estar sentindo esse calor. que os nossos sentimentos são nossos guias. Então, percebe isso, honra isso, de se você está percebendo que não está bom ali, como é que você pode fazer questão de se sentir melhor, e dar prioridade para isso, mudar o foco de um jeito, que vai fazer você se sentir mais alinhada. E percebe o que está causando, porque sempre quando você sente uma coisa, é feito de um pensamento, de você pensou uma coisa, você percebeu alguma coisa, seu foco foi para uma coisa, e você sentiu. O que está causando isso? O que está causando? Tem alguma coisa aí que está bloqueando, que você está pedindo, e aí vem o desconforto. Então, percebe que já é um padrão, já é uma coisa que você está habituada, já está acostumada. Então, o que você pode fazer para mudar isso? É você lembrar que você que está no controle da sua energia, você controlar esse padrão, você escolher outro padrão, escolher outro foco, escolher outros pensamentos. É um treinamento. No começo, você vai ter que treinar bastante a sentir diferente, a pensar diferente, a falar diferente, é um treinamento mesmo, cada dia vai ficando cada vez mais fácil, mas é um treinamento sim, porque é esse lance da repetição. Se é uma coisa que está repetindo há muito tempo, é uma história que você já está contando sobre você há muito tempo, é uma sensação que já fica repetindo, a gente vai precisar reescrever essa história, e a gente vai precisar de treinamento para isso, todos os dias, porque esse outro lance, esse outro hábito que você estava sentindo, da ansiedade, foi treinado, você pensou nisso repetidamente, você falou sobre isso repetidamente, aconteceu um treinamento, então agora a gente precisa reescrever isso. Porque já que a gente quer focar na conexão, uma das práticas excelentes para isso é a meditação, é fazer, por exemplo, o ritual matinal que tem a meditação, que tem o diário, de você focar no seu sentimento, de você focar em você se sentindo bem, e escolhendo se sentir bem. Mas aí alguém falou, eu não consigo meditar, eu fico ansiosa, não consigo parar de, não consigo ficar quieta, não consigo parar os meus pensamentos, não consigo meditar parada. Aí eu pensei assim, você não precisa meditar parada, porque tem até uma técnica, medita andando, tem a técnica do Tony Robbins, que ele faz isso, ele usa afirmações, agradecimentos, e os planos, as coisas que ele está escolhendo sentir, no dia, durante a caminhada. E aí ele faz uma respiração, junto com essa caminhada, e vai usando todas as técnicas, enquanto ele está andando. Então ele também não gosta de ficar parado, meditando, mas isso serve como uma meditação excelente, integrando todas essas técnicas, todas essas ferramentas, para o seu treinamento, mental, espiritual, físico. Então vale a pena tentar isso, né? Já que você não consegue ficar sentada, medita andando. Ansiedade é o que acontece quando você está pronta para a expansão, você está expandindo, você está decidindo expandir, você está sentindo essa expansão, mas você não permite. Aí cria essa briga, que você está sentindo isso, mas você não está permitindo que isso aconteça de verdade. Então tem essa briga, tem essa desconexão. Então que legal, vamos focar nisso também. Olha só, em vez de focar aqui o que você está expandindo, mas não está aceitando, foca na expansão, foca aqui nesse desejo de expandir e nessa sensação de grandeza, de crescimento, de que você está pronta para mais. E aí começa a trabalhar em aceitar isso. Esse que é o lance, de você começar a trabalhar em saber aceitar essa parte que está faltando. Então começa a trabalhar em se sentir merecedora, começa a trabalhar em ir aceitando pequenas coisas todos os dias, começa a trabalhar em se sentir como se já fosse, de um jeito que te faz sentir bem. Começa a dar prioridade para se sentir bem todos os dias. Ansiedade é você resistindo os seus desejos, por isso que é desconfortável. Então em vez de dizer que está sentindo ansiedade, você poderia dizer que você se tornou muito mais do que você está permitindo. Ansiedade é o efeito colateral da sua desconexão, do que você quer com o que você está sentindo. E se mesmo assim você continua sentindo a ansiedade, mesmo tentando dar todos esses passos, tentando usar essas ferramentas, é porque você continua focando em alguma coisa que não é ideal para você. E aí talvez você pense, você fale assim, mas isso é uma reação à minha condição, é isso que está acontecendo agora, eu estou sentindo, eu estou vendo, a minha realidade é essa, a minha realidade que está me fazendo sentir assim. O que eu vou fazer agora? Eu vou me esconder, vou fingir que não está acontecendo, vou começar a fingir que está tudo bem? E a resposta é sim. Não, você não vai se esconder, você vai simplesmente perceber que o que está acontecendo agora é o melhor para você nesse momento. As coisas estão acontecendo para o seu bem, para o seu melhor. Então, de você começar a aceitar as coisas, ver de outro jeito e começar a perceber que você está expandindo e que está tudo bem sempre. Sim, é mais fácil falar do que fazer, é mais fácil falar do que colocar em prática, mas é também muito mais fácil que isso seja realizado do que não realizado, já percebeu? Para de ficar achando que as coisas vão acontecer a partir de ação, a partir de movimento. As coisas acontecem primeiro sempre em vibração, primeiro sempre em energia, primeiro sempre no pensamento. É daí que vêm as coisas, daí que vem esse movimento. Então, você vai agir sim, a ação é super importante, mas é principalmente importante de você focar na sua vibração, no seu sentimento antes, porque aí as ações vão ser alinhadas, as ações vão vir naturalmente. Então, é outro tipo, é outra coisa, você fazer as coisas acontecerem a partir da... Já está na vibração certa, já está alinhada, do que você achar que as coisas têm que acontecer, eu tenho que fazer as coisas acontecerem, enquanto você está se sentindo desconectada. Aí o resultado é bem diferente. Então, foca, dá prioridade para se sentir bem, começa a trabalhar nisso, de aceitar que as coisas estão sempre dando certo para você, está tudo dando certo, mesmo quando parece que está dando errado, sim. E começa a honrar, quando você começar a perceber, honra os seus sentimentos, quando você começa a perceber que você está se sentindo ansiosa, percebe assim, eu estou expandindo mais do que eu estou permitindo, como que eu posso permitir mais? Como que eu posso aceitar mais? Como que eu posso merecer mais, me sentir mais merecedora? O que eu posso fazer para fazer questão de eu me sentir bem? Então, foca nisso, honra os seus sentimentos. E começa a perceber, se tem alguma coisa que está desconectada, é porque é o desconforto de que você está expandindo, você está crescendo, só que você não está permitindo receber, você não está aceitando, está acontecendo uma leve desconexão ali, e é rapidinho, você é só mudar o foco que você consegue se sentir melhor, né? Espero que esse vídeo tenha ajudado, se não, se ficou qualquer dúvida, vamos conversar aqui, vamos bater um papo aqui nos comentários, não esquece de curtir, porque você curtiu o vídeo, tá? E eu te vejo no próximo, tchau! Tchau!